Salve, Androiders! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 28 da nossa série Hardcore, mano, que tá insano. Ainda estamos no evento de Halloween, mas hoje é o último dia, cara. Hoje é terça-feira, então o dia que muda a masmorra é toda terça-feira por volta de meio-dia, uma hora. Que é quando termina o... basicamente terminam os eventos, né? Sempre de terça-feira, assim, que inicia e que termina. Então eu tenho algumas horas pra poder ruxar as duas cavernas que faltam, a Swamp e a Hard do Gelo. E também fazer a masmorra, mano. Não sei se vai dar tempo, não sei mesmo se vai dar tempo, mas nós vamos tentar, fechou? Então vem comigo que essa série tá muito massa. Tô aqui com a Best e olha aqui, a nossa Argentave já cresceu. Depois eu vou dar o nome pra ela, que vai ser o nome de algum apoiador aqui do canal, tá? Apoiando acima de 19 e 99, você já tem o seu nome aqui nos nossos bichinhos, tá? Depois eu tenho que dar o nome aí pra outra galera também, beleza? Vamos pegar a Best aqui, então, ó. E agora que a gente colocou nossos dinos aqui dentro, eles não morreram mais, né? O mamute não dá pra levar, né? Tipo assim, porque... O que que tava acontecendo você que não acompanhou os outros episódios, né? Você tem que acompanhar. Você que não acompanhou. Tavam vindo alguns players aqui, tóxicos, mal intencionados e matando nossos dinos, levando eles pro PVP. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Primeiro eu vou ir na caverna, hard do gelo. Qual que é o nosso objetivo? É completar os artefatos aqui, ó. E fazer a missão da sala dos troféus, tá? Essa é a nossa grande missão. Olha o que que o Neno domou, cara. O Neno domou um grifo, mano. Caraca! Ah, não, não é do Neno, não. É de outra tribo. Tribo Acreanos. O cara deixou o grifo dele aqui, mano. Tá, eu vou na caverna hard do gelo. Eu quero levar a aranha, só que eu quero tentar fazer a caverna. Peraí, cadê a aranha? A aranha está viva? Não, vai dizer que a aranha morreu. Não, faz isso, mano. Não me fala isso, cara. Puta, a aranha morreu. Como que a aranha morreu? Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Bom, fazer o que, né? Não tem muito o que fazer, mano. Bom, eu vou ter que levar, então, algum lobo, cara. Vamos ver como é que tá esse lobo aqui. 642 de dano. É porque, assim, eu quero fazer a caverna ruxando. Como tá casual, dá pra gente ruxar ela de boa, sem a gente se preocupar em morrer. Morreu, a gente só volta, né? Só que se eu não conseguir fazer ela ruxando, é bom eu já ter, né? Um bicho que eu possa montar nele e tentar fazer a caverna. Eu vou levar o ceboso, mas a ideia vai ser eu ruxar. Eu vou levar, mas eu vou tentar, na verdade, eu vou tentar ruxar a caverna. Só deixa eu pegar carne, que eu esqueci da carne mesmo. Eu tô com essa roupinha aqui, que é pra me dar resistência ao frio, né? Uma roupinha de couro, bem bonitinha, pá. Levar um cantil também, só por precaução. Tô com gancho, tô com 14 ganchos. É pra ser o suficiente. Tem um carinha aqui. Ah, aqui, ó, esse é o França. Caraca, grifo bonito, hein? Olha. Tá, vambora. Vamos sentir da caverna hard do gelo, então. Vamos tentar fazer ela ruxando. Nós já fizemos ela aqui na série, foi, né, uma coisa de louco, assim, pra gente conseguir. Como tá no evento e tá casual, então é pra gente conseguir mais fácil. Até porque se a gente morrer, a gente só volta com todos os nossos itens e tenta de novo, tá? Vou tentar primeiro ruxar, e depois eu tento. Se eu não conseguir ruxando, eu tento com o lobinho. Porque o objetivo é só um, é chegar lá, colocar os colchões e morrer, né? Pegar o artefato, morrer. E aí a gente consegue fazer nosso plano, mano. Que é morrer e tributar o artefato. Aqui, tinha um cara fazendo, ó. Tem um carinha aqui, ó. Neterique. E aí, Neterique, beleza, mano? Tá, aqui a gente tem que deixar o lobinho protegido, né, mano? Porque não tem lugar pra gente deixar esse lobinho, não. Pode deixar ele aqui, ó. Tem uma plataforma de um cara aqui. Posso deixar ele aqui de boa. Ele tá andando? Não, tá parado. Vamos dar um stop. Vamos deixar no neutro os bichinhos. Se vier alguém, se vier algum bicho, eles vão atacar eventualmente. Tá. Vamos catar o gancho. Colocar um colchão aqui. Pegar mais colchão aqui na best. Tô levando o machadinho. Precisa quebrar lá alguma coisa. Espada. Tô levando o arco, mas não tem flecha. Acho que tem flecha aqui na best. Tem. Vamos catar, então. Boa. Pronto. Flecha no arco. Ele perguntou se eu vou fazer caverna. Eu vou colocar talvez. 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 Quem sabe? Toma cuidado. Se aparecer lá, você só flechada na cara. Sabe o que seria legal? Fazer paraquedas, mano. É, cara. Paraquedas seria legal, hein. Prendi o paraquedas. Dá para a gente fazer um paraquedas. Preciso de palha. Palha eu consigo pegar fácil, mano. Sabe por quê? Do paraquedas. Se a gente pular de algum lugar muito alto, a gente consegue abrir o paraquedas. E aí GG, mano. É mesmo, é? Vambora, hein. Vambora, vambora. Me desejem sorte. Me desejem sorte. Que a gente vai conseguir, mano. Caraca, já upei. Que level que eu tô? 66. Pegar estamina. Vai, vambora. Já deixei um colchãozinho lá, né? Na best. Então, tá de boa. O que dá para eu fazer? Se eu só conseguir chegar na metade da caverna, eu posso colocar o colchão na metade dela. Porque aí, se eu morrer, eu já nasço na metade da caverna. E sigo. O problema é que aí, eu não vou ter colchão para colocar lá depois, né? Porque o colchão, ele se perde. O ideal seria a gente sair pela porta da caverna, mano. Aqui tem uma nota, eu vou deixar ela aí. O ideal seria a gente ir e voltar. Por quê? Para a gente poder ganhar o level, mano. O que é interessante aqui é o level. Ué, peguei o artefato, peguei a nota, não contou. Não é? Ah, não. Contou sim. Eu tô com 5X, ó. Tô com 5X de XP. Só não fez a animaçãozinha da nota ali. Essa aqui também não fez a animação, mas eu não sei porquê. Mas deu o XP. Vambora. Metade da cave já foi. Cadê minha carne? Come. Não vai ficar com fome, não, hein? Essa parte aqui é a parte difícil, hein, galera? Que tem muito bicho aqui, mano. Corre! Corre! Beleza, passei. Vamos aqui por trás, pelo cantinho. Uhul! Vambora, moleque! Ai, meu Deus. Falou aí, galera. Ai, meu coração. Meu Deus, olha isso aqui. Corre! Sai, 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 sai. Pula! Não, cai na água. Não, não, não. Sai na água. Sai na água. Sai na água. Sai na água, rápido. Acabar a minha estamina. Bom, pelo menos a maioria caiu na água, né? Então isso é ótimo. Põe o colchão. Põe o colchão aqui em cima. Em cima. Põe o colchão. Lindo! Yes! Lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Agora a gente tem que catar o artefato e sair da caverna, mano. Meu Deus! Corre! Não dá nem tempo de pensar, cara. Eu ia comer uma carninha para recuperar minha vida. Cara, por que dessa vez eu consegui, né? Bem mais fácil. E daquela outra vez eu passei mó perrengue, né, mano? Toda aquela confusão para a gente conseguir. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Sai fora, lobo. Ai, meu Deus, socorro. Corre. Ai, meu coração não vai aguentar. Meu Deus do céu. Corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. O objetivo é sair. Nossa, irmão, já... Mano, chegamos aqui, galera. Chegamos aqui e já estamos praticamente fora. A não ser que apareça alguém e mate a gente, a gente vai conseguir sair daqui, velho. Corre, tem mais uma última nota aqui que eu não peguei ainda. Peguei, corre. Corre. Estamos quase, está quase, está quase, está quase. Estamos quase, galera. Estamos quase, estamos quase. Eu não vou parar não, mano. Eu vou continuar. Só vou recuperar a estamina. Respira. Respira, senão eu vou ter um troço aqui. Meu Deus. Vai, 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 vai. 10 mil vezes 5, 50 mil de XP. Ai, meu Deus. Quantos levels? 9 levels só. Já é alguma coisa. Já estamos progredindo aí na parada. Speed. Bastante mili, porque nós vamos para a masmorra logo mais, hein? Logo mais vamos estar na masmorra. Vai ser lindo. Tá, agora eu vou tributar o artefato. Eu já tenho até uma missão que a gente pode fazer já para ganhar o XP, aproveitar esse XP que nós estamos. Deixa o lobinho aí, porque não vai fazer diferença. Agora, como eu já tenho os colchões lá, eu só vou nascer e tributar. Não vou fazer mais nada além disso. Nascer, tributar, nascer e tributar. Só vou vir tributar esse daqui, aqui no obelisco azul, que está mais perto, né? Está mais pertinho da gente do que a nossa cama lá no obelisco verde. Cara, qual o tanto de colchão aqui, mano? A galera aproveitou para farmar legal, velho. Tá, tributo. Tomara que venha a máscara de gás, mano. Tem que venha a máscara de gás. Pelo menos em uma vez tem que venha a máscara de gás para a gente poder fazer a swamp. Já não veio a máscara de gás. Tá, então beleza, já temos tudo. Agora eu vou voltar com a gentávez lá para onde está o lobo, que lá eu tenho o saco de dormir, né? Tem o colchãozinho lá. Vou morrer e já vou nascer lá no artefato, que é o ideal, que é o ideal, né? Aproveitar que a gente está no casual para poder fazer isso. Meu Deus, eu dropei uma parte da minha armadura no chão. Não! Você parece burro! Tomara que não tenha muitos morcegos lá para me matar a hora que eu nascer. Excelente, nenhum morcego. Bora pegar o artefato. Tem um esquema que a galera faz, que é de passar por dentro da parede aqui para você conseguir já sair fora da caverna, mano. Mas eu nunca consegui fazer esse esquema. É meio que por aqui assim, parece só. Ai. Nem se eu quisesse tentar. Eu ia conseguir. Os morcegos já me devoraram, mano. Tá, estamos aqui no belisco verde. Cadê? Vamos tributar aqui a parada. Vamos ver se eu consigo ativar a missão para a gente já fazer ela. Cadê? Tem o tributo do forte. Esse é o forte? Esse é o forte. Aí, beleza. Começar. É só a gente vir aqui e tributar, ó. Eu ganhei uma Amber? Ou eu gastei uma Amber? Caraca, quantas Amber eu ganhei? Eu ganhei 10 Amber? Foi isso mesmo? E agora? Não tenho certeza. Conseguimos a máscara de gás. Yes. Para a gente fazer a Swamp, mano. A gente vai precisar dessa máscara de gás para fazer a Swamp. A gente não tem que gastar a Amber comprando o Tick Skin. Agora eu preciso morrer, mano. Como está casual, o saco de dormir está que nem a cama. Está com o cooldown, cara. Olha lá, ó. Não consigo apertar no saco de dormir que está embaixo do que eu nasci. Sei lá. É um bagulho doido, cara. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Antes que o morcego venha. Eu vou atrair esses morcegos mais para lá, mano. Boa. Olha lá. Eles estão todos ali, ó. Eu vou atrair eles mais para lá. Vem. Ai, meu Deus. Sai. O mesmo morcego que me matou daquela vez, me matou nessa. O bicho está rancoroso. Tá, vou tributar mais essa. Eu quero tributar pelo menos mais duas aí, né? Vamos ver. Essa mais uma. E aí a próxima a gente já guarda o artefato. Fechou? Uou! Mindwipe. Que beleza, hein, cara? Mais uma máscara de gás. Excelente. E também Mindwipe, galera. A Mindwipe, ela é o tônico do esquecimento, né? Ela... Você zera os seus pontos e aí você consegue distribuir os seus pontos de level melhor aí, conforme você quer. É... Tem na mesa para comprar e você pode fazer também ela, né? Tem na mesa para comprar, que eu digo na mesa da Chef Station. Vocês estão ligados, né? O Arky, cara... Galera, tá para fazer uma coisa já há mil anos. Que é, ao invés de ter essas caminhas espalhadas, é fazer uma lista de camas. Aqui do lado direito, colocar uma lista das suas camas, mano. É uma coisa que os caras não conseguem fazer uns bagulho que eu acho que deveria ser simples, né, mano? Talvez não seja. Talvez eu... Seja um bagulho muito complexo e eu não saiba, né? Mas acho que seria mais simples. Mas tudo bem. Isso iria facilitar muito para a gente poder navegar entre as camas, né? Fazer viagem rápida. Ai, meu Deus. Tomei um hit? Não. Vai aparecer um hit ali. Tá. Quanto saco de dormir eu tenho aqui ainda? E só mais um. Deixa eu ver. Não, tem dois ainda. Então tá bom. Então ainda tem dois sacos de dormir. Dá para a gente morrer mais uma vez. Tributar mais uma vez. Ai, não cai na água, não. Não, meu Deus do céu. Olha o tanto de peixe aqui dentro, cara. Bom que eles são todos amiguinhos, né? Olha só. Dois mil anos depois. Ai, caraca! Mexeu com todos, cara. Olha lá. Os bichos ficam bravos. Ai. Bom que eles são todos amiguinhos, né? Ai. Um raptor. Corre, 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 corre. Corre, um raptor. Não, eu caí. Caraca, caí na água, mano. Que merda. Como é que eu vou sair daqui agora? Posso usar o gancho. Meu Deus, tem uma Teresina ali. A Teresina se ofendeu. Tô enxergando nada, galera. Tô enxergando nada. Tá um breu aqui, cara. Meu Deus! Ai, corre! Que droga. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se o raptor tá lá ainda. Pra que eu não matei o raptor, mano? Vamos ver, então. Aí, é só matar o raptor, cara. Por que eu não matei o raptor, cara? Eu corri do raptor, mano. Tô com muito trauma. Essa série do hardcore tá me deixando traumatizado. Mais um arco. Mais uma máscara. Sela de giga. Vamos ver se essa sela de giga é baratinha de fazer, mano. 15k de metal. Caraca, é muito metal, velho. 20k de couro, 44 mil fibras. Mas também, ó, 330 de armor. Armor pra caramba, né? Tá, vamos lá, então. A última vez, fechou? Vamos só morrer aqui. Cadê a Teresina que me matou? Agora ela sumiu, né? Ali. Vamos lá. 180, 70. 180 é um level legal, hein? A gente podia vir aqui pegar ela, hein, galera? 180? Olha. Já avisei que vai dar merda isso. Tá. Fechou, agora é só morrer. Pegamos o último artefato, tá? Esse aqui eu vou colocar lá no pedestal. E aí o próximo é o da Swamp. Vamos pegar a Gentaves e vamos embora, mano. A Gentaves e o Ceboso. A Best e o Ceboso. É Ceboso? É. Vambora, Best. Vambora, Ceboso. Vou colocar aqui no pedestal o artefato. Ó. Que lindo, mano. Bonito, hein? Lindo, 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 lindo. Tá. Aquela Teresina lá, a gente poderia tentar domar ela, hein? Vocês já mandaram eu domar a Teresina uma porrada de vezes. Só que não é fácil domar, galera. Não é fácil mesmo. Vamos ver aqui no Dododex o que ele fala sobre a Teresina, tá? Aqui só fala que vai levar 6 horas e 48 minutos pra domar com legumes. Ou seja, com o Balm de 10x vai levar aí mais ou menos uma hora pra domar com legumes. Se nós tivéssemos o Kibu de Megalossauro, ele iria levar com o Balm de 10x 13 minutos. Então, a gente vai ficar 60 minutos lá esperando esse bicho domar. É muito tempo, galera. É muito tempo. O ideal seria a gente ter o Kibu, mano. Sim, no cenário ideal, né? No cenário ideal seria a gente ter o Kibu pra poder domar. Mas não temos, né? O que a gente faz? Fica lá uma hora esperando, né? O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o evento do Casual e do Halloween pra fazer a Caverna da Swamp e a Masmorra, tá? E a gente parte pras domas depois disso. Então é agora que eu peço o teu like nesse vídeo, a tua inscrição nesse canal e o teu compartilhamento com aquele teu amigo que joga água, com aquele que nem tá jogando mais. Chama ele pra vir jogar porque tá muito massa. Você é muito bem-vindo a entrar em todos os meus servidores. É só você pesquisar por Eu Sou Android. No episódio passado eu mostrei como que você entra. É super simples. Você também é muito bem-vindo a vir participar de todos os nossos grupos, tá? Temos grupos no Facebook, no WhatsApp e no Discord. Você é muito bem-vindo a vir participar de todos. Claro, tem que seguir as regras pra não ser expulso dos grupos, né? Isso é o mínimo, galera. É o mínimo que você tem que fazer pra poder continuar participando dos grupos. E mais uma vez, você é muito bem-vindo também a patrocinar o meu canal clicando aqui embaixo em Seja Membro ou pelo Apoia no primeiro link da descrição, que é assim que eu continuo trazendo mais conteúdo pra vocês com o seu apoio, tá? Dentro dos meus servidores, você pode também dar uma conferida lá porque eu tenho disponíveis algumas coisas para compra como levels e local de base e algumas outras coisas pra você poder ajudar os servidores a se manterem. Tamo junto? Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Fui!